E nós começamos a edição do Conversa Franca trazendo um alerta do Tribunal Regional Eleitoral. Os eleitores que não compareceram às urnas no dia 1º das eleições municipais de 2024 têm até hoje para justificar a ausência junto à justiça eleitoral. Vamos conferir os detalhes. A justificativa é válida para as pessoas cujo voto é obrigatório. Foram 60 dias para que este grupo de pessoas justificasse a ausência no primeiro turno das eleições deste ano. O não cumprimento do prazo pode gerar multas. Os eleitores têm até às 11 horas e 59 minutos de hoje. É importante que os eleitores estejam com as justificativas em dias, pois a pendência pode acarretar uma série de consequências e dificuldades. Dentre os pontos negativos para quem tem pendências eleitorais estão a impossibilidade para tirar passaporte e identidade, impossibilidade de renovar matrículas em escolas públicas, impossibilidade de inscrições em concursos públicos e a impossibilidade de tomar posse ou receber renumeração em cargos públicos. Para quem ainda está com pendência, é possível solicitar justificativa através do aplicativo e título. Após a decisão sobre a aceitação da justificativa, o eleitor será notificado. Uma outra maneira de realizar a solicitação é através do sistema Justifica, disponível no portal do Tribunal Superior Eleitoral. O voto é obrigatório em todo o território brasileiro e a justificativa de ausência também.